Mudou as magnitudes, as intensidades, a pancada da chuva, e mudou as frequências. E mudaram as cidades que tinham a volta também são outras. Estão tudo mudado. Está tudo mudado, né? Então, é uma competição entre a água e o uso do solo, eu lamento informar que a água sempre ganha. A água sempre ganha. Então, assim, agora vai depender enquanto fator para acelerar a nossa seriedade enquanto sociedade para enfrentar isso na devida forma, está entendendo? E não é ter uma solução de engenharia, porque a obra de engenharia sozinha, ela ajuda, mas não resolve. Você viu ali coisas muito bem projetadas, mas se falta manutenção, se enferrujou a dobradiça, se a cota ficou, alguém tem que estar olhando, alguém tem que estar mantendo e alguém tem que estar operando, operando. E muitas vezes a operação é assim, quando é que eu abro e quando é que eu fecho? Imagine, aqui é o rio, essa mão aqui é o rio, e aqui é a cidade, essa mão é a cidade, que está aqui o meu relógio. Quando é que eu abro e fecho? Olha para um lado, olha para o outro, o nível da água, está entendendo? Ah, fechou mais, abre mais. Precisa sempre de pessoas. Não é inteligência artificial. A inteligência artificial na chuva, no relâmpago, no molhar, vai pifar. O ser humano não. Não existe projeto ainda, tem várias concepções aí. A gente ainda está no momento de consertar, de reconstrução, mas eu alerto que reconstruir com finalidades humanitárias é uma coisa, é muito necessário até para chegar às coisas, às pessoas serem atendidas. Mas reconstruir igual ao que estava, significa que na próxima vai romper igual ao que já foi rompido. Não é uma solução, são várias. E mais importante de que eu, a meu bel prazer, eu lá do município, operar um sistema qualquer, sempre tem opções, tem que tomar muito cuidado para as operações serem da bacia, porque eu posso operar um município e as ações que eu fizer nesse município prejudicar os municípios ajusantes, abaixo, que estão abaixo, rio abaixo, está entendendo? Ao invés de atenuar, eu estou agravando. Salvei a minha pele, mas agravei a situação de quem está embaixo. Daí a necessidade da gente ter. Então, são várias intervenções em vários locais da nossa bacia para poder ir freando, ir administrando o freio, o pé no freio.